Olha só pessoal, acabei de levantar aqui pra tomar uma água e aí olhei pela janela e olha como é que tá aqui fora, tá caindo neve, olha que coisa mais linda, olha em cima das coisas já tá cheio de neve, olha essa grama, grama branquinha de neve. Levo muito cedo esse ano, então isso significa que vamos ter bastante neve, bom não sei se daqui pra amanhã vai continuar neve aqui né, que quando a neve é pouquinho assim, tende a chover junto e aí acaba levando a neve embora, vamos ver amanhã cenas para o próximo capítulo. E como foi que nós amanhecemos o dia hoje? Essa é a primeira neve do ano gente, e o Theo e a Hannah estão ali brincando e nós estamos aqui né, esperando por eles, por eles brincar. Agora são 8h30 da manhã mais ou menos, já são 9h já, e nós estamos aqui desde 8h da manhã brincando, brincando com a primeira neve do ano. Olha o chão, olha o chão, o chão tá branquinho, as plantinhas tudo cheio de neve. Olha o chão, olha o chão tá branquinho, as plantinhas tudo cheio de neve do ano. Olha o chão, olha o chão tá branquinho, os caras brancas tudo cheio de neve do ano. não joga na mamãe não minha filha tem gosto de que filha tem gosto de neve tem gosto de gelo e gostosinho e aí que coisa boa ser criança né cuidado com suas costas viu não filha no banco não filha não põe sua boca no banco tá bom o que é isso rana o que é isso minha filha que você tá fazendo é isso eu sei né eu quero saber que balanceia esse a não pode né vem cá tu tá fazendo o que meditação gente olha se eu posso o menino parou no meio da rua para fazer meditação nada se eu posso com isso se eu posso com isso gente o menino parou no meio da rua para fazer meditação meditação terminou a meditação podemos ir pois vamos que o meu dedo tá congelando venta venta rana o telhadinho da casa tudo branquinho e essa ainda não é a neve gente mas já começou bem em pleno dia de hoje já começa assim começamos bem acho que vai dar uma nevada boa esse ano o ano passado quase não nevou vem mãe vamos fazer um boneco de neve vai a mamãe tá sem vanta ó a mamãe pode pegar no gelo não senão vai congelar a mão da mamãe ai meu deus tá congelando vamos hana vamos teio vem 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 o outro vai limpando a rua ó tudo que ele vai achando ele vai botando no carro dele no carro do vizinho né que esse carro é do nosso vizinho o que criança gosta mais de brincar com as coisas dos amigos do que com as coisas deles eles podem ter a mesma coisa mas eles preferem brincar com o outro ai deixa ai deixa não pode jogar não lá não hein não pode jogar lá não você vai pegar lá vai levar pra casa pra jogar em casa eita é bom que a a área já não precisa mais pagar limpeza hein já tem um limpador de área já tem um limpador de área rana vamos vamos teio deixa tô aqui pessoal minha mão tá quase grangrena de frio aqui eu tô sem sem vanta eu vim só dar uma voltinha com eles eles ali a nossa casa ali ó do outro lado vim só caminhar aqui um pouquinho com eles ja um tô com o coccorrinho primeira neve do ano não segura né gente claro daqui a pouco ela desmancha toda ainda não podemos chamar isso de neve Ela tá aqui brincando É, não pode pôr na boca Essa, filha, que é a primeira neve Que caiu Os telhados Estão tudo branquinho Mas ainda não tá Ainda não é a neve Ainda tô assim, ó Ainda dá pra ficar assim fora Por uns segundos, né? Claro Não por muito tempo Vocês querem jogar neve em mim, pessoal? Aí a Doninha demorou a sair Porque não queria vestir o alvoral Vestir o alvoral, gente É um trabalho dessas crianças vestir Pegando neve, minha filha? Sim Pra que você tá pegando neve, minha irmã? Pra fazer uma bola de neve Pra eu jogar em você Pra jogar em mim? Legal Bem louco Empolgante Aqui, ó Agora a brincadeira tá sendo séria Gaiata Gaiata Eu quero te dar uma sorpresa Não, eu quero não Obrigado Não vou te acertar Não, obrigado Não, eu não vou te acertar E eu vou deixar o Theo brincando aqui Enquanto eu vou dar uma arrumada lá dentro Aqui é tranquilo Aqui é tranquilo Tem um portão ali Ele não vai sair Mamãe O que é isso, filha? Uma xícara Uma xícara Gente, ele tá falando tão bem português Entendendo o nome das coisas, né? Que eu digo Daqui a pouquinho Mais uns dias Vai tá Bastante neve Mais criança do que os meninos Olha O pai é mais criança do que as crianças Olha só Ele fica mais feliz do que os meninos Pra brincar com ele Ele fica mais feliz do que as crianças Deixei ele lá brincando Enquanto eles tão brincando Eu faço minhas coisas E a gente se vê no próximo vídeo Com Decorando a nossa árvore de Natal Aquele cheiro pra vocês E Heidon Tchau 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 Tchau